Vamos lá! Vamos lá! Você não sai de mim Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tá difícil sem você Esse amor não vai ter fim Muito tempo vai passar Mesmo assim não vou mudar Você não sai Vamos lá! Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Se o meu pobre coração não deixa de te amar Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Se o meu pobre coração não deixa de te amar